Fala rapaziada, Marcos Pesado, mais um vídeo, meu parceiro Maicão aqui, é nóis, mostra pra nós, já mostrei uma vez, fez um vídeozinho curto no canal, mas agora aqui vai mostrar o bagulho, isso aqui é um chumbo Maicão? É, um cinzinho a chumba aí, ele é meio azulado né, é diferenciado né, porque daqui ó, aqui eu acho que só vi uma, só vi uma na mesma cor, difícil de ver, difícil de ver também, com teto também, muito difícil também, a cor sensacional, o carro também, complicado também, top demais, isso aqui é 2008, um pouquinho, a pausa, a pausa, a Porsche ali, 2009? Ele é 2009, 2009, top aqui, você calça o bagulho, tá suspensão a ar, suspensão a ar, dos suspensões lá, top demais também, o que você tá usando ali? Da Volvo né, da Volvo X60, da Zaro 20, isso, aí galera, se liga no setup, ó, bonito hein, ali do lado tá a minha, a minha, a origem, a um dia vem, se Deus quiser, aí o Maicão limpou a frente, tirou o suporte, da placa, ó, vocês podem ver, fica bem mais clean, fica da hora, e a interna, Maicão, tá original? A interna é original, a interna tá original, mas a original dessa interna aqui já é tapa na cara de qualquer um, né? Tapa na cara de qualquer um, aí galera, volantão, tape, rádio original, ó, da mesma cor da minha, cinzinha, você tá querendo fazer branca por dentro, né Maicão? Então, ou seja, o projeto não tá pronto, você quer fazer interna, ele tava falando, o negócio, queria trocar o setup de roda também, isso, as roda também, querendo trocar também, o que você quer fazer? Não, aí, deixa, vamos deixar o segredinho aí, é segredo, é segredo, vai, 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 mas vai ser diferente, não, tem que ser diferente, se não for pra ser diferente, nem vai, você tá doido aí, ó, ou seja, vai vir, vai chamar na tala, fi, a hora que vem, você tá doido. Daí aqui o 5 caneca original também, o escapamento original, mas pensa em fazer alguma coisa no escape também? Sim, sim, queria fazer o original, é, diferenciar, na verdade, né, queria trocar ele na, tirar o silenciador dele, no caso, né, que é intermediário lá, e o intermediário tem mais um, outro também, que fica depois do catalisador também, pode crer. Pra dar um ronco mais, é, mais grosso, né, fica mais, aquele ronco do 5 cilindro bonito mesmo, pode crer. É aquele que tá faltando aí. Pra dar pra ouvir o motor mesmo, né? Aí, galera, ó, se liga, tirar aquela pra cá, ó, pau, e é isso aí, vamos ver a malinha lá, ele tá abrindo aqui, vamos ver a, vamos ver o que aprontou na mala aqui, ó, feita no duro dos pensões, parceiro nosso, aí, ó, e coube tudo, fi, ó, a última vez que eu vi tava sem som, né? Tá sem som, tá sem som, a gente fez lá no, no, na Scorpion lá, ó, caião, parceiro, aí ficou o caião lá, monstro demais, falei pra ele que eu queria o porta-mala, continua grande ainda, na verdade, né, gigante. E deu pra pegar o step tranquilamente também, aí ele fez esse trabalho todo pra mim aí, ficou sensacional. Aí, ó, se liga, somzinho embutido ali em cima da suspensão, ó, suspensão tudo aqui, o porta-mala tem, ixi, eu posso dizer que é maior do que 80% dos carros por aí sem suspensão, gigantesco. Ó, não vou nem, não, eu ia deitar aí dentro, mas não vou não, mas cabe, suave. Não, é suave, mano. É isso aí, Marcão, satisfação. Valeu, mano, é nóis. Valeu por mostrar pra gente aí essa jeta pesada e o projeto nunca para. Não, nunca para, sempre tem um detalhezinho, né? Na próxima que é a hora que você trocar o setup aí, eu vou filmar de novo. Fechou, é nóis, mano. É nóis, tamo junto. É isso aí, galera, esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comenta aí o que você achou. Tamo junto, é nóis.